Sou louca por ti Quando os teus lábios me tocam Eu sinto queimar, eu sinto queimar Quando o teu corpo me toca Eu sinto voar, eu sinto voar Sinto que existe só tu e eu E nada nos vai parar Sinto que em nós tudo é perfeito Por isso eu digo que estou a amar Sou louca por ti, louca por ti Sou louca por ti desde que te vi Sou louca por ti, louca por ti Sou louca por ti desde que te vi Sou louca por ti Quando a tua pele toca na minha Eu sinto a paixão, eu sinto a paixão Quando eu sinto o teu gosto Bato o coração, bato o coração Sinto que existe só tu e eu E nada nos vai parar Sinto que em nós tudo é perfeito Por isso eu digo que estou a amar Sou louca por ti, louca por ti Sou louca por ti desde que te vi Sou louca por ti, louca por ti Sou louca por ti desde que te vi Sou louca por ti 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 desde que te vi Sou louca por ti Louca por ti, sou louca por ti desde que te vi Sou louca por ti Sou louca por ti